Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião, professor universitário. Eu falo tudo isso porque é tudo que ele faz de momento, viu? E já estou aqui com ele porque tem umas perguntas bem interessantes. Tem uma até que me chamou a atenção. É bem inusitada isso. Nunca trouxe uma situação dessa para o doutor Augusto. Ele não sabe de nada porque eu nunca passo nada para o doutor Augusto antecipado. Nada. Aqui ele resolve no ato. E se sai muitíssimo bem. Em todos esses anos, 16 anos praticamente, nós vamos completar 16 anos agora em outubro, ele sempre respondeu muito bem, né? Mas eu acho que hoje ele vai se sair muito bem de novo. Tudo bem contigo, doutor Augusto? Tudo bem, Gabi. Uma boa noite para você, uma boa noite para o pessoal de casa. Tudo certo. Estou até curioso agora dessa pergunta. Para te falar a verdade, até eu dei risada, sabe? Mas é inusitado mesmo. É algo, acho que simples, comum, mas eu fiquei assim, eu dei risada pela forma que ela colocou. Mas tudo bem, gente. Continue mandando. Eu amo poder ver todas as matérias do doutor Augusto no YouTube e sempre tem perguntas. Sempre. Mas sempre também eu tenho que passar todas as entrevistas que eu fiz com ele, principalmente de um ano para cá, porque sempre tem algo novo. Sempre tem alguém que vê e faz a pergunta. Então, a gente sempre tem que ter esse tempo para ir lá buscar aquilo que você deixou. E isso é muito bom. Doutor Augusto, tenho 76 anos, não tenho boa visão. Tem alguma cirurgia que melhora a visão mínimo 50%? Depende do que tem, né? Exatamente. Depende do que tem. Muito comumente, nessa idade, o problema é catarata. Na grande maioria dos pacientes, até os 70 anos, a maioria das pessoas já operou da catarata. Então, nessa idade, provavelmente ela tem a catarata. Podem ter outros problemas associados, de córnea, que daí diminuam a eficácia da cirurgia. Por exemplo, se você tem uma opacidade do cristalino, eu remover o cristalino e colocar uma lente no lugar, é 100% de visão. Volta para a visão normal lá de trás. Mas aos 76 anos, podem ter outros problemas associados. Problemas de córnea, problemas de retina. Mas uma avaliação oftalmológica, a gente consegue ver quais são esses problemas e daí eu consigo estimar para você quanto vai melhorar a tua visão com uma cirurgia. É claro que nunca é uma garantia. Tipo, eu vou fazer uma cirurgia, eu te garanto que vai ficar ótimo. Se uma pessoa, qualquer pessoa, garantir um resultado, ela vai estar mentindo. Porque acidentes, problemas, intercorrências acontecem em qualquer procedimento. A gente diz assim que retirar uma unha é um procedimento relativamente simples. Mas pode infeccionar, pode ficar um pedaço da unha, pode acontecer mil coisas ali. É difícil de acontecer o problema? É difícil, mas pode. Então, se eu te garantir que eu vou fazer uma coisa, é errado da minha parte porque eu vou estar mentindo. Eu posso garantir que eu sou muito bem qualificado, que eu tenho um treinamento, uma habilidade e que eu vou fazer o meu melhor. Mas garantir que eu vou dar um resultado é uma mentira. Mas eu posso estimar com uma certeza aproximada ao quanto vai melhorar essa visão. Posso ver se não tem problema na retina, ver se não tem nenhum outro problema e falar assim, muito provavelmente é para ficar muito melhor do que está agora. Então, procura o teu oftalmologista, provavelmente uma cirurgia de catarata, que hoje em dia é uma cirurgia corriqueira, que você vai sair bem, que vai ter uma recuperação muito rápida. É só pegar um bom profissional, sempre, né? Porque nos exames, tudo, na consulta que você vai fazer, o doutor já vai passar tudo isso para você. O que é que você tem? A cirurgia? Daí ele vai indicar a cirurgia ou não cirurgia, ver também que tem, né? Às vezes até já fez cirurgia de catarata, mas não ficou às vezes muito bom. Não, gente, você tem que confiar também no teu profissional. Por exemplo, você tem que ter uma conversa franca com ele, você tem que se sentir à vontade com esse profissional. Então, não adianta também, ah, tem gente que vai assim, ah, eu vou lá no fulano que o fulano é mais barato. Não é como comprar uma televisão. Se você vai comprar uma televisão, você fala assim, ah, essa televisão e aquela televisão são iguais. Aqui ela custa mil, ali ela custa oitocentos. É a mesma televisão, eu vou comprar uma de oitocentos. Tá certo. Mesmo assim, às vezes, você pega uma empresa que não é tão honesta, e o que acontece é que você paga oitocentos e não recebe a televisão. Então, mesmo assim, você tem que confiar na empresa. Mas não é isso que você está vendo. Você está vendo o trabalho de um profissional. Esse trabalho de um profissional, ele tem um custo, ele tem um valor associado. Aquelas horas, aquela qualidade, aquele tempo que ele dispõe para conversar com você, tudo isso tem um custo diferenciado. Exatamente. Por isso, as cirurgias têm valores diferentes. Então, veja o que o médico oferece para você e veja a confiança que ele te passa. Então, não vá procurar assim, ai, fulano é mais barato, ciclano é mais caro. Isso aí funciona, talvez, para eletrodomésticos. Mas para serviços, trabalhos, para... Ah, você vai contratar um pedreiro. Você vai contratar o mais barato ou alguém que você sabe a referência que fez uma casa direito. Você pode conversar com ele, questionar ele. É, você pode questionar ele, tentar uma coisa mais barata com ele. Mas você não vai pegar o ar, qual que é o pedreiro mais barato da cidade? Fulano, vou fazer com ele. Sem nenhuma referência, você não faria isso com a sua casa. Imagina fazer isso com seus olhos, ou com seu corpo, ou com qualquer outra cirurgia que você vai fazer. Então, pensa bem nisso aí, tá? Confie no seu médico, converse com ele. Vê se você tem essa troca de informações com ele, se você se sente à vontade com o médico antes de fazer qualquer procedimento. Recado dado. Agora, vamos lá. Vanice. Vocês podem mandar as perguntas. Eu só vou colocar aqui o primeiro nome dela. Porque pode falar meu nome completo. Mas não, eu vou colocar só teu primeiro nome. Não vou falar sobrenome. E a gente não... Aqui não importa. O importante é a pergunta, né? Às vezes eu sinto um ventinho entrando no meu olho. E enche de água, doutor Augusto. Isso me irrita muito. Então, eu evito ficar olhando para as pessoas, senão as pessoas acham que eu estou emocionada com o assunto que eles estão conversando. É isso que eu falei para você, que eu achei interessante. Acontece bastante isso aí. Dia de frio, eu acho que acontece mais. Mais ainda. Nos dias secos e de frio, isso acontece mais. Mas tem várias pessoas que têm uma insuficiência do filme lacrimal. O filme, a lágrima basal que fica sobre a córnea, ela é insuficiente. E daí qualquer vento, qualquer coisinha faz com que o olho resseque. E o reflexo é chorar. Ele ressecou um pouquinho, o reflexo dele é chorar. E daí o olho é enche de água. Então, as pessoas, às vezes, têm um defeito lacrimal que faz o olho lacrimejar. Aí a pessoa fala, mas meu olho já é molhado. Ele fica molhado. Ele não é basal, ele não é com a lágrima correta. Porque a lágrima, ela tem que ter uma consistência certa, tem que ter uma espessura certa, para que o olho fique sempre coberto por essa lágrima. Senão, qualquer vento, qualquer luz mais forte, qualquer coisa pode causar sintomas de fotofobia, e esses sintomas de lacrimejamento, esses sintomas de olho seco. Então, gente, faça uma avaliação com o oftalmologista. Existem outras coisas, como a involução das pálpebras, fechamento do ponto lacrimal, que podem fazer o transbordamento por excesso, tá? Mas a causa mais comum é um olho seco mal diagnosticado ou mal tratado. Mas tem cura. Tem cura. Cura é o que a gente já fala. Cura em medicina é uma coisa muito difícil. Tem tratamento, então. Vamos falar assim. Exatamente. Porque às vezes eu falo até pneumonia. Teve cura? Não, teve tratamento. Você, às vezes, não consegue retornar o organismo ao estado urinal, que seria a cura, né? Que seria um padrão de cura, que a gente diria. Então, existe tratamento. Para isso existe tratamento, para várias outras doenças. Cura é muito difícil. Tratamento existem várias. A gente aprendeu mais uma com ele, viu? Fiz cirurgia de pterígio, dia 26 de junho. A recuperação estava indo maravilhosamente bem, doutor Augusto. Porém, o meu olho voltou a ficar vermelho e doer. Como se fosse um choque ao abrir os olhos. Principalmente com a claridade. Não só na claridade, mas principalmente a claridade. O que pode ter acontecido e o que devo fazer? Voltar no seu oftalmologista, com certeza. Alguma coisa tem de errado, então? Não diria, às vezes, errado. Mas, às vezes, o que faz com que o pterígio apareça é um olho mais seco. A exposição a vento, poeira, faz com que o teu olho possa fazer essa pele, essa hipertrofia dessa conjuntiva que a gente chama de pterígio. Então, ela já tinha um problema basal. Ela operou para tirar o resultado desse problema basal. Mas, se o tratamento não foi feito para melhorar esse problema basal, pode ser que esse problema basal esteja fazendo o olho dela irritar de novo. E vai acabar fazendo com que esse pterígio recidive. Então, volta no seu oftalmologista. Assim, pode cirurgia já? Pode ter uma recidiva? Nossa, tem paciente que recidiva no primeiro mês. Misericórdia. E, olha, não são cirurgias mal feitas, são cirurgias bem feitas. Às vezes, até a cirurgia que eu fiz, eu já vi recidivar no primeiro mês. Por quê? Porque esse paciente tem um olho muito irritado, tem um olho muito reativo. Então, gente, cirurgia de pterígio é uma cirurgia ingrata. Tem que voltar no oftalmologista, mostra, fala o que está acontecendo. Porque acontece com todos nós. Cirurgia de pterígio é complicado mesmo. É a cirurgia que a gente mais gosta de fugir. Porque não depende da nossa habilidade técnica. Depende mais da recuperação do paciente do que da nossa habilidade. Então, procura o teu oftalmologista que, com certeza, ele vai te ajudar no tratamento. Você falou pra mim um dia, que isso eu nunca esqueço, que eu falei que eu ia pular a etapa da cirurgia de catarata, lembra? Daí você falou assim, se você pular, só porque você morreu então, mas todo mundo vai passar por isso. Pterígio, todo mundo vai passar também ou não? O pterígio tem esse fator ambiental muito importante. Então, nem todo mundo está exposto a esses fatores ambientais tão intensamente. Mais comum, bom, a gente já falou isso mais de uma vez, mas o mais comum é o trabalhador do correio. Que está exposto a vento e sol o tempo todo. Especialmente os trabalhadores do correio postal, os trabalhadores do serviço postal da Austrália. Porque lá tem muita terra, muita areia. Então, lá o índice de pterígio é muito maior do que o resto da população mundial, nessa população em específico. Então, pra nós que trabalhamos em ambientes mais fechados, se a gente tomar o cuidado de lubrificar, sempre que o olhinho estiver irritado, a gente tratar. Então, assim, o olho vermelho, se o teu olho fica vermelho sempre, trata, gente. Senão, você vai acabar fazendo a alteração que vai fazer com que essa conjuntiva comece a ficar hipertrófica e acaba formando o espterígio. Então, o olho vermelho precisa ser tratado. É, e óculos escuros sempre também, né? Do mesmo jeito que a gente cuida da pele, a gente cuida dos olhos. Exatamente, você passa um bloqueador na pele, você tem que proteger os olhos também. Tem óculos aí de vários modelos, tem óculos mais fechadinhos, né? Mais para os homens do que para as mulheres e assim vai. Mas tem solução. Pra tudo. Pra tudo. Prestar atenção, né? Fiz cirurgia de catarata, doutor Augusto, já faz um ano. Eu pensei que não iria mais usar óculos, porque eu odeio e tive que voltar a usar. Isso é uma coisa complicada, porque... Quando a gente fala sobre a cirurgia de catarata, a gente fala sobre os implantes intraoculares. Existem implantes. Ah, mas o meio implante é importado. Aqui na clínica a gente só trabalha com implante importado. Então, todos nós são importados. Só que nos implantes existem asférico, esférico, tórico, multifocal, multifocal tórica, trifocal, trifocal tórica. Cada uma delas oferece um tipo de independência dos olhos. Então, pra você não usar óculos, você precisa pôr uma lente bifocal ou trifocal. E a cirurgia tem que ficar sem grau ao final dela. Então, tem que ter um cálculo muito bem feito pra que você não tenha grau no final da cirurgia. Então, quando a gente coloca uma lente multifocal, aí você vai se livrar dos óculos. Mas vai se livrar pra tudo? Não vou usar óculos pra mais nada? Talvez, pra coisas muito pequenas, você ainda precise de um auxílio. Se você quiser fazer uma costura muito pequenininha, às vezes precisa de uma pequena adição. Mas, pra maior parte do dia a dia, você vai ficar sem óculos. Não é uma cirurgia garantida porque a gente não vai fazer ela laser. Eu não vou ter, assim, uma expressão matemática exata pra fazer aquilo. Mas, só que a gente tem muita prática e a gente consegue acertar isso dentro de um valor aceitável. Meio, 0,25 pra cima, 0,5 pra cima, pra baixo. Isso fica muito bom. A gente pode corrigir esses casos, caso eles passem disso, com outra cirurgia posterior, a laser. Mas, acontece de muitos pacientes optarem por lentes intermediárias e falarem assim, não, mas essa lente, ela é importada. E achar que só pelo fato dela ser importada, ela vai dar visão pra tudo. E isso acontece várias vezes. Até pra pacientes que eu expliquei mais de uma vez, eles ficam com esse entendimento de que ele pegou a lente importada e que aquilo ia deixar ele sem óculos. Apesar de a gente falar das diferenças, bifocal, trifocal. Às vezes ele tem a impressão de que antes da cirurgia ele enxerga bem perto. Então, é só ele fazer pra enxergar longe, que daí ele vai enxergar os dois. E não tem nada a ver. Quando a gente faz a sua cirurgia, a gente troca o sistema de lentes do olho. E se eu te falar que você vai enxergar só longe, você vai enxergar só longe. Não interessa que antes da cirurgia enxergasse perto. Por quê? Porque eu vou trocar o sistema. É a mesma coisa se eu colocar lá uma lente no teu óculos. Eu troquei aquela lente do teu óculos por um grau diferente. Você não vai enxergar. Você só vai enxergar com aquele grau certo. E quando eu troco a tua lente no cristalino, eu vou fazer pra um valor específico. Pra longe ou pra perto. Se você tinha visão antes de perto, não interessa. Depois que eu mexer, vai ser só aquele valor. E tem muito paciente que fala assim, ah, mas antes eu enxergava perto, agora eu não enxergo. Porque ela escolheu uma lente pra longe. Só que na cabeça dela, ela imaginou que ia acontecer uma mágica ali e que ela ia ter as duas visões. Por quê? Porque é muito difícil você entender isso sem viver isso. Tem casos, inclusive, aqui na clínica, que eu peço pro paciente pôr uma lente, vê como é que fica, pra ele entender o que ele vai ter depois da cirurgia. Porque ele não consegue entender que quando eu ajeitar o longe, eu vou tirar o perto. Então, esse é muito difícil. É uma coisa ou outra? É muito difícil o paciente entender. A menos que nós colocamos lentes multifocais. Como é que você usou? Como eu tenho. Perfeito. Nesse caso, você consegue os dois. Mas tem muita gente que opta pelas outras lentes. Por quê? Porque a lente multifocais é muito mais cara. A cirurgia é muito mais cara. Porque a lente é muito mais cara. E daí optam por uma lente intermediária, uma lente pra longe, que fique boa. E daí se arrependem de ter que usar o óculos pra perto. Caso o seu caso seja diferente, que você tenha optado por uma lente multifocal, e depois de um ou dois anos, ah, precisei voltar a usar óculos. Isso dá pra ser arrumado. Isso não é problema. Aliás, hoje em dia, até os pacientes antigos que fizeram as lentes só pra longe e quiserem ter uma visão multifocal, a gente consegue fazer outra cirurgia. Ai, que bom. Dá pra resolver tudo isso. Mas via de regra, depois que você colocou a lente, seis meses depois, você tá com grau estável, esse grau não vai mais mudar. Muito provavelmente por toda a sua vida. Aí, ó. Viu só que explicação bacana? Eu sempre aprendo com o doutor Augusto. Chegou ao final. Uma boa noite, gente. Uma boa noite pra vocês de casa. É sempre um prazer estar aqui. Eu falo pra Tamires. É um programa que a gente faz há 16 anos. E é o programa que eu mais tenho carinho. Porque, assim, além do retorno que eu tenho, além do retorno de paciência, de conhecimento, a gente vê quando sai na rua, a gente vê que as pessoas conhecem a gente. É uma coisa incrível. E em poucas mídias eu consigo um resultado quanto eu consigo aqui. Mas fora isso, esse poder ajudar vocês a compreenderem a doença é a minha principal razão de voltar aqui sempre, tá, gente? Mandem as perguntas que isso aqui melhora muito o programa pra mim e faz eu querer continuar aqui mais 16 anos. Então tá bom, né? O bem. Mas é verdade. E nós também, nós podemos falar a mesma coisa. Que é um dos programas que a gente mais gosta de fazer é aqui com o doutor Augusto. A gente sempre acaba aprendendo muito com ele. E as pessoas gostam muito, porque onde a gente vai, a gente tem esse feedback, né? Ah, eu vi a entrevista com o doutor Augusto ontem, mas que boa, né? Muito bom. E depois, não leva dois, três dias, essa pessoa, eu esqueci de pedir o telefone, endereço dele, você pode passar pra mim? Até fora da cidade. Isso pra nós nos engrandece muito. E a gente sabe que isso dá um resultado muito bom para o programa da Camires e também para o profissional, que é o doutor Augusto. Que Jesus te abençoe. Jesus abençoe a todos nós. Legenda Adriana Zanotto